Muito bem, amigos! Professor Demóclis Rocha aqui. Neste vídeo, vamos praticar multiplicação. Quanto que é? 53 vezes 464. Pause o vídeo, tente resolver. Acompanhe agora a minha explicação. Vamos lá! Eu vou começar por aqui. 3 vezes 4, quanto que é? Professor, 3 vezes 4 é 12. Ótimo! Deixo o 2 do 12 aqui. O 1 vem para cá. Em seguida, eu passo 3 vezes 6. Você sabe que 3 vezes 6 é 18. Mais esse 1 que ficou esperando aqui. Ficamos com 19, professor. Deixo o 9 do 19 aqui. O 1 dele vem para cá. Em seguida, eu vou fazer 3 vezes 4. 3 vezes 4, você lembra que é 12? 12 mais esse 1 aqui vai dar 13. E eu escrevo 13 desse jeito bem aqui. Pronto! Terminei com 3. Coloco um zerinho bem aqui. Vou começar a brincadeira agora com o 5. 5 vezes 4, quanto que é? Professor, 5 vezes 4 é 20. Ótimo! Deixe o 0 do 20 aqui. O 2 vem para cá. Em seguida, 5 vezes 6. 5 vezes 6 é 30, né? Ótimo! 30 mais esse 2 que ficou esperando aqui. 32. Deixe o 2 do 32 aqui. O 3 do 32 vem para cá. Em seguida, 5 vezes 4 é 20, professor. 20 mais esse 3 aqui. 23, né? Ótimo! Agora é só realizar uma simples adição. Vamos lá! Vamos todos juntos! 2 mais 0 é ainda 2. 9 mais 0 é ainda 9. 3 mais 2 é 5. 3 mais 1 é 4. E finalmente temos um 2 ali, sozinho. Nosso resultado é 24.592. Está na hora de dizer que este vídeo foi feito de coração para te ajudar. Se ele te ajudou e você quiser me ajudar de volta, deixe um comentário. Com uma carinha sorrindo, compartilhe o vídeo. A gente fica por aqui. Um abraço e até a próxima. Tchau! Transcrição e Legendas por Querida Criança de Criança de Criança de Criança de Criança de Criança.